Depois do grande sucesso do primeiro disco de estúdio do Pink Floyd, o The Piper, The Gates of Down, o Pink Floyd já tava no sucesso como uma banda de rock psicodélico. E logo uma das músicas de mais sucesso deles é a que tá no primeiro disco, logo a primeira música deles, a Astronomy Domine. Mas a gente não vai falar sobre esse disco, a gente vai falar sobre o segundo, que eu considero logo o melhor disco de estúdio deles. O Assassin's Fool of Secrets. E eu pronuncio muito errado, por favor não me julguem. O Pink Floyd era uma banda conhecida pra caralho nessa época de 1960 e tantos. E eu realmente acho esse músico muito legal, porque eles já faziam sucesso logo no início deles. Mas óbvio que não é um sucesso mundial, ah, é só na cidade mesmo ou em outros estados. E o cara que, vamos dizer assim, liderava a banda era o Sid Barrett. Sim, esse é o cara que eu uso na minha foto no Twitter. O Sid Barrett saiu da banda em 1968 porque tava muita coisa ilícita, né? É, é, tomava uns negócios meio estranhos. Aí eles contrataram o outro cara que era amigo deles, que era amigo também do Sid, que era o David Gilmour. Que é o cara que todo mundo conhece do Pink Floyd. E com a ajuda do David Gilmour, conseguiram fazer, completar o segundo álbum. E agora tá aí, um dos melhores álbuns do Pink Floyd, na minha opinião. Mas vamos lá pra primeira música. Let There Be More Light. Essa é logo a primeira música do álbum e já é uma das melhores que já tem. A música fala sobre uma espécie de invasão alienígena, mais ou menos, assim. Que as coisas lá em 1960 eram meio estranhas. Mas é uma música extremamente desconhecida pelos fãs de Pink Floyd. O que é uma coisa que eu não gosto. E o negócio da música é incrível. E escuta a área de fone, uma versão original de estúdio. E você vai amar. Essa música foi composta pelo tecladista Richard Wright, que ele também canta essa música. E a música fala sobre, tipo, quando ele é criança, mais ou menos. Eu acho que é isso, mais ou menos. Mas a música se trata sobre isso mesmo. Quando eu falo que esse álbum tem só hit, praticamente. E que tem músicas incríveis. E que tem músicas que qualquer um pode escutar. E qualquer um que escutar vai achar bom. Set the Contours, the Heart of the Sun. É uma música simplesmente incrível. E tem um tema muito bom. Tipo, você vai escutar, é uma música bem profunda. Se você for escutar a música, por favor, escuta na íntegra. Eu não vou dar muitos detalhes. Porque você vai se surpreender sozinho. Bem, eu não adicionarei Corporal Clegg e C-Sol aqui. Porque Corporal Clegg, primeiramente, é uma música muito boba. Tipo assim, muito infantil a música. Ela tem um negócio lá de xeofanes. É um negócio meio estranho. E C-Sol é só um instrumental bonito. Essa é a música que carrega o nome do disco, né? A Saucerful of Secrets. Que é justamente uma música que tem 11 minutos de duração no álbum normal. E no álbum normal, assim, a música é literalmente um caos. Um caos. Até a primeira metade. Depois, a música fica bonitinha. Igual a parte do vídeo que eu estou mostrando aí. E com a belíssima voz do David Gilber. A última música é do Sid Barrett com o Pink Floyd. Jude Band Blues foi deixada como a última música do álbum. Porque, acho que justamente por causa do Sid. E esse videoclipe é uma das poucas imagens do Sid Barrett com cor. Que eu consegui achar na internet. Essa é uma das únicas músicas que ele compôs. Junto com a banda. Além da Set the Contra of the Heart of the Sun. Que teve todos os cinco membros presentes na música. E com isso a gente acaba o vídeo de hoje. Que foi um dos vídeos mais trabalhados meus. E também mais cansativos de fazer. Eu quase não tive tempo pra poder editar tudo. Então, o vídeo é capaz de ficar numa qualidade muito merda. Eu vou ter que colocar numa qualidade muito ruim o vídeo. Pra eu poder postar. Sem o vídeo caber 3GB. E gastar 3GB no meu celular. Mas tudo bem. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. E compartilha o vídeo. É básico. Compartilha o vídeo. Se inscreve. Tchau. Fiquem com a música aí. Ou não. Sei lá. Fiquem com a música aí. 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 A CIDADE NO BRASIL